Mas eu só queria passar pra falar que eu estava certa. E aí, pessoal? Eu sou a Mari... Eita! Louca, 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 louca. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje vai ser um vlog de leitura de quarta asa, ou seja, muito surto, muitas histórias, muitos plots. Hoje vocês vão ver todas as minhas reações lendo esse livro, comentários e afins. Já digo que é difícil não gostar desse livro, tá? E eu espero encarecidamente que a Planeta Minotauro me note e me mande os outros dois livros, porque assim... Curso e gritos. Me acompanhem no Instagram, porque eu mostro muito mais da minha vida, assim, por lá. Bora pro vlog de leitura. Na verdade, eu li o primeiro capítulo. Considerações. Achei o capítulo bem grande, tá? Eu gostei bastante que já tem mapas, então a gente já consegue se situar. Tipo, aqui a gente tem o mapa do continente inteiro, né? Tipo, ainda tô penando um pouco com os nomes, não tô entendendo muito bem os nomes, assim. Nem entendendo, mas acho que os nomes são muito difíceis. Bas de arte. Bas de arte. É, blu, blá, flu, fleque. E aí a gente tem aqui um mapa da escola, né? Da legião. Não é uma escola, é um lugar militar, pelo que eu entendi. Como eu disse, eu só li o primeiro capítulo e eu acabei de conhecer a Violet, a Mira e a mãe delas. Pelo que eu entendi, a Violet, ela cresceu a vida inteira e se preparou a vida inteira pra ser uma escribista. Como? É tipo, trabalhar na biblioteca e tal. Diferente da mãe e da irmã e do irmão também, que já sabemos que ele faleceu. O Mufasa morreu. Que eles nasceram pra ser guerreiros e montadores, né? De dragões e tudo mais. O pai dela era escribista também, então ela tava seguindo mais a vibe do pai. Só que do nada, a mãe dela resolveu colocar ela como montadora, tipo, pra ser uma guerreira e tal. E ela teve que se inscrever. E ela foi bem nos testes, assim, a princípio. Então a mãe dela acreditava que ela ia super bem em tudo. Então eu tô bem curiosa pra entender melhor as coisas. Obviamente que já tem duas falas, assim, que me pegaram bastante. Que é... A irmã dela falou pra ela se encontrar com um cara chamado... Só um minutinho, tá? Seis horas e meia depois... Den... Den Eitos. Pra ela encontrar esse Den Eitos. Que ele já... Ela já conhecia um ele. E ele iria dar abrigo pra ela lá nesse lugar que ela tá indo. Que eu não tô entendendo muito bem, tá? Mas eu sei que ela vai ter que passar por alguns testes agora. Pra poder entrar pra ser a lista... Pra ser a academia militar. E aí muitas pessoas morrem nesses testes. Então, tipo, é meio que perigão dela morrer. Morri! A irmã mais velha pediu pra ela procurar esse Den Eitos. Que ele daria abrigo. E pra ela ficar longe do Shaden... Shaden Rheorson. Aqui pra mim. Fique longe de qualquer jeito daquele Shaden Rheorson. Eu sou formada em fantasia com romance, meu amor. Se uma pessoa pediu pra você ficar longe de Shaden Rheorson... Agora, não sei se vai ser um triângulo amoroso ou não. Ah não, aí não. Também fiquei sabendo que esse cara, esse Shaden... Ele é o filho do cara que se revoltou. Teve uma rebelião lá. E a mãe da Violet, que é a nossa principal... Ela capturou o pai do Shaden e executou o cara. E se eu não me engano, o pai do Shaden matou o irmão da Violet e da Mira, né? Chefe, não tá dando pra entender nada? É que tem que olhar direitinho pra poder entender. Que ele morreu em batalha e tudo mais. Brigas familiares. Outra coisa que eu gostei também é que a gente tem uma Rhiannon... Rhiannon... Não sei como é que fala, tá? Eu falo do meu jeito. É uma amiga que ela fez ali na torre. Eles estavam subindo pra fazer a transição, né? A travessia. Rhiannon me lembra muito de Trono de Vídeo, porque tem uma personagem lá que se chama Rhiannon. A coisa que eu gostei foi que a irmã da Violet deu pra ela uma bota. Que era uma bota específica que ia ajudar na travessia do penhasco. Se chovesse, que tava com cara de chuva. Porque ia ser uma bota de borracha que ia fazer aderência. A Violet tava com essa bota. E a Rhiannon tava com a bota lisa. Igual ela tava antes da irmã dela dar pra ela. E aí a Violet falou assim, me dá a sua bota esquerda e eu te dou a minha bota esquerda. Porque daí a gente fica meio a meio, entendeu? E aí a Rhiannon só aceitou, só acreditou nela e botou a bota. Botou a bota foi ótimo, né? Dessa forma ela vai conseguir atravessar. Então se eu aproveito, eu vou ler mais pra entender um pouco melhor das coisas pra trazer pra vocês. Mas tô muito animada com esse livro, gente. Já me envolvi. Nesse primeiro momento, eles só tão, tipo... Ela tá aprendendo, tá conhecendo as aulas. Eu gostei muito que, tipo, como ela estudou a vida inteira pra ser escriba. Então ela tem muito conhecimento, muita logística, muito... Ela é muito inteligente. Isso vai ser um diferencial pra ela lá na frente. Porque muitos dos cadetes que entram lá, eles só são muito fortes e sabem lutar e tudo mais. Mas eu acho que esse pensamento lógico e estratégico dela vai fazer a diferença lá na frente. Ela só precisa realmente aprender sobre luta e tudo mais. Se liga! Quando os bandidos viram meu glúteo grandão... É! Eles vão se render! Outra coisa que eu gostei é que ela já fez basicamente uma amiga, né? Que é a Rhiannon. O Dan Eitos lá. Que é o cara que é amigo de infância dela. Quer proteger ela a todo custo e quer fazer com que ela volte pra sessão dos escribas. Pra ver se ela consegue sair dos cavaleiros. Porque ele acha que ela vai morrer ali. Mas já dá pra perceber que tipo, esse cara não vai ser o cara que ela vai ficar. Porque basicamente ele não incentiva ela. Ele não ajuda ela a aprender sobre tudo que ela tá vivendo ali. Então ao invés de ele tentar fazer com que ela vá embora e vá pra outro lugar. Ele deveria tá tentando ensinar ela a lutar pra que ela consiga sobreviver a tudo aquilo. Porque ela não vai conseguir voltar pros escribas de todo jeito. Deixa a gente com muita raiva. Ele querendo proteger ela e achando que ela não é capaz. E uma coisa que foi o motivo de eu vir aqui gravar. Que é uma teoria que eu estou criando na minha casa. E agora ela acabou de receber o diário do Brennan. Que é o irmão mais velho dela que faleceu. Ele foi um dos cavaleiros. Ele tinha o poder de regenerar, inclusive, que a gente já aprendeu. E ele faleceu em batalha. E aí a Mira, que é a irmã do meio dela, mais velha que ela. Deixou esse diário lá com ela, tipo, escondida. A Violet, ela aprende muito lendo essas coisas. Então é uma maneira de ela sobreviver a partir daquilo. E ela ficou super feliz. Mas a minha teoria é que... Porque várias vezes eles falam que quando uma pessoa morre da família, eles queimam absolutamente tudo. E a Violet fala que se a mãe dela descobrisse aquele diário, provavelmente ela queimaria no primeiro momento. Então eu estou com uma teoria. O Brennan não morreu. E ele virou um desertor, né? Ele foi pro outro lado, o lado dos rebeldes ali. Do local onde eles vivem. Porque, tipo, tem esses rebeldes. Tanto que os filhos deles, eles são obrigados a servir ali como cavaleiros. Como, por exemplo, o Shaden. Os separatistas, né? Eu tenho essa teoria de que ele desertou para os separatistas. Eu sinto que ele desertou. Para de ser doida! E aí, se ele realmente desertou, pode ser que os separatistas talvez não estejam tão errados nessa vibe toda, entendeu? É, tá bom. Que, na verdade, esse lugar onde eles estão, aprendendo sobre os dargões, que tem um motivo meio ruim por trás de tudo. Mas, provavelmente, a gente vai descobrir mais pra frente. Mas, enfim, eu estou gostando bastante porque o livro é super envolvente. Faz a gente querer ver a próxima página, a próxima página e tudo mais. Então, eu estou gostando bastante e volto com updates pra vocês. Eu li mais. E agora eu sei muito mais coisas. Eu estou curtindo muito essa logística porque... Quer dizer, eu estou muito feliz. Por quê? Porque a introdução... E essa introdução está muito gostosa de ler. Porque a gente está descobrindo muitas coisas desse universo. Dessa escola militar, né? Que eles estão estudando. E, consequentemente, quando eles têm aulas, a gente acaba aprendendo muito sobre o universo. Já passou aquela partinha em que eles estão aprendendo sobre os dragões. A dragão do Shaden, ela é, tipo, a mais feroz de todas. E os azuis são muito ferozes. E ela é a mais feroz dos azuis e tudo mais. Só que o dragão Master Master é o preto. Que só um outro general tinha ele. E só tem mais um preto, tipo, pra se juntar com alguém. E eu tenho certeza que esse preto vai ser o da Violet. Mas só por como está sendo conduzida a história, eu acho que ele vai ser o dragão da Violet. Então vamos ver se nós nos próximos capítulos. Outra coisa é que... Eu já não estou aguentando mais o Day. Porque toda hora ele quer fazer com que ela vá para os escribas. E que ela não lute lá. E essa coisa... A gente já sabe que essa coisa de muita proteção não dá certo. É claro que a gente fica com o ranço do Day aqui. E a gente gosta muito mais do Shaden. Embora tenha toda essa rivalidade entre os dois. Porque o Shaden, tipo, ajuda ela a lutar. Ensina ela. Tipo, mesmo que ele estivesse lutando ali e ele desarmando ela. Deu pra ver como ele estava tentando ensinar ela. Todas as coisas da luta. E o que ajudaria ela naquele momento. Porque eles sabem que ela estava envenenando todo mundo. Inclusive essa parte eu achei muito legal. Ela envenenando todo mundo. Todos os participantes que iam lutar com ela antes. Pra que ela conseguisse se sair bem nas lutas. Eu achei isso muito inteligente. E acho que foi aquilo que eu falei pra vocês. Essa vibe que ela vai ter como cavaleira. Que vai diferenciar ela dos outros, sabe? E ela também estava buscando uma dessas ervas. E acabou vendo que todos os separatistas. Filhos dos separatistas. Estavam conversando de noite. E ele só estava ajudando os outros. E ela obviamente sabe que aquilo é contra as leis. Porque mais de três separatistas não podem ficar juntos em grupo. Andar juntos em grupo. Mas ela não contou pra ninguém. Porque basicamente eles só estavam... O Shaden só estava ajudando os mais novos. A conseguir sobreviver. Porque são um deles ali. Eu sinto que tem alguma coisa por trás. Que a gente ainda não sabe. Em relação ao Shaden não querer matar a Violet de primeira. Talvez seja pela personalidade dele. Talvez seja tipo porque ele sempre dá, sei lá, uma segunda chance pras pessoas. No sentido de, ah, não é porque a mãe dela matou todo mundo. Que ela vai ser igual e tudo mais. Então eu ainda quero entender o que fez o Shaden recuar em relação a Violet. Deixa eu ver qual foi a parte que eu parei. Ah é, foi o Den implorando pra ela aqui. Pra ela voltar pros escribas. E nossa senhora, como eu tenho rosto desse menino. Caracas, meu. Nossa senhora. Relaxa. Ave Maria, cara chato. Ao invés de ajudar ela, ele fica mandando ela ir pros escribas. Ela não é tão ruim assim, gente. Tá viva até agora. Enfim, eu sei que ela não vai. Porque ela vai acabar com o Shaden, se Deus quiser. Gente, achei mega legal. Cheguei na parte em que ela é escolhida pelos dragões, né? E realmente me surpreendeu. Porque tipo assim, eu tava achando que ela ia ser escolhida pelo dragãozinho dourado. E até aí tudo bem. Só que aí, o que me surpreendeu foi que ela foi escolhida pelo dragão preto, o Tern. E na hora que ela foi falar lá pra mulher, tipo, pra falar os nomes. A dragãozinho dourado também se uniu a ela. Então ela tem dois dragões. Adorei também a luta que ela fez. Que ela teve ali com o Jack, o Tinian e o outro lá. Gostei que o Tinian morreu também. Já foi morto pelo dragão preto. E quero ver o Jack ser humilhado, gente. Eu quero que ele não tenha dragão. Que ele seja realmente humilhado, porque ele merece. Que é um babaca, pelo amor de Deus. Qual o caráter de frente esfria? Ah, né? Enfim, eu gostei muito e eu quero entender melhor o que que isso significa de ela ser vinculada a dois dragões, né? Porque eu até então nunca tinha visto isso acontecer. E pelo que eu entendi, o general lá, eles devem ter ficado putos porque ela tá vinculada a dois dragões. Porque isso, pelo que eu entendi, não é possível. Mas eu achei muito legal. Ao mesmo tempo que tem coisas clichês, tem coisas que nos surpreendem. Tipo, ela ser vinculada a dois dragões. Não tava nem esperando isso. Antes eu tava lendo picadinho, mas agora eu tô com muito mais vontade de ler. Na verdade, eu tenho uma teoria maior de todas. Que eu acho que a Violet vai se virar contra a mãe dela em algum momento. Eu acho que ela vai, tipo, pros separatistas. Eu já até comentei aqui, se eu não me engano, essa teoria de que eu acredito que os separatistas têm mais razão do que o pessoal ali. E aí o Shaden que vai mostrar isso pra ela também. Até porque ele é filho de um dos separatistas, né? Ou tipo, o Moore lá, que foi assassinado pela Soren Gale. Enfim, eu acho que isso vai acontecer em algum momento. Então, vamos esperar. E é isso. Oi, pessoal. Tô com o microfone novo. Acho que eu não tinha gravado com ele ainda aqui no vlog. Eu passei muito mal semana passada. Mas eu li muito. Tô morrendo de dor de cabeça ainda. Eu tô numa semana que não tá muito fácil. Fácil de, tipo, saúde. Porque tá tudo rolando super bem. Eu tô produzindo. Eu tô fazendo as coisas. Viajei pra São Paulo esse final de semana também pra passar um tempo com o Ti. E aí eu li bastante nas minhas viagens de ônibus. Cara, que livro bom. Que livro bom. Eu acho que algumas teorias minhas vão se concretizar. Tipo, a minha teoria sobre a Violet ficar do lado dos separatistas. Porque tem algumas informações que estão sendo omitidas deles. A Violet, ela se vinculou a dois dragões. Eu fiquei louca, possessa. Achei muito legal. Simplesmente a gente descobriu que um dos dragões é um rabo de pena. Esses dragões, eles não se unem aos humanos. Os humanos não sabem. Mas é pelo fato de que quando eles se unem aos humanos, antes de estarem adultos, Que ela acabou de descobrir que ela é unida a um filhote. Eu tô passada, chocada. Eles dão os poderes deles. Compartilham os poderes deles com os humanos. Então, por exemplo, a Violet agora ela tem o poder de gelo. O poder de, tipo, parar o tempo. E ela não sabe muito bem como mexer com isso. E é muito perigoso, porque se ela usar o poder por inteiro, Ela pode acabar matando o dragão. Shaden colocou o Liam pra cuidar da Violet. E eu achei ele super gente boa. Tô muito feliz que eu acho que é uma amizade legal. É uma coisa que eu gosto muito desse livro. A amizade entre o grupinho deles ali, bem gostosa de ler. É uma coisa que você sente que realmente eles são amigos. E ele que tá cuidando da Violet por enquanto, Porque a vida da Violet foi atrelada do Shaden, Porque os dragões deles são consortes, né? Se ela é ameaçada, a vida do Shaden também é ameaçada. Mas ela tá fazendo uma amizade super legal com o Liam. E ele também é filho de um dos separatistas, né? Do Sebeldi. E ela acaba descobrindo muita coisa que não foi documentada Nos textos que ela leu sobre as revoltas. Então isso já começa a ficar um pouco estranho. Porque por que ela não leu, né? Por que isso não tá documentado? Eu já peguei alguns spoilers, tá? Eu não vou falar pra vocês, Porque eu sei que vocês reclamam quando eu falo. Opa! Faz de conta que isso não aconteceu, tá? Reclamam com razão, na verdade. É porque às vezes eu tô tão empolgada lendo na leitura e tudo mais. Um spoiler não me afetou tanto. E é sobre esse livro. E outro spoiler é sobre o terceiro livro, Se eu não me engano. E aí... Não precisava saber agora, sabe? Que ele é... Enfim. O Dan. Ele consegue ser pior do que o Tamblyn me irritar. Vocês acreditam? Esse livro, ele tem um pouco da teoria não. Da formulazinha de acotar esse começo do triângulo amoroso, né? Triâ... Nossa, por que eu fiz três? Que é do Dan, o Shaden e a Violet. Cara, eu acho que... Tipo, ele é o melhor livro que eu li depois de acotar, assim. Sabe quando você tá com saudade de ler uma coisa boa? No pique, acotar, trono de vidro e o Sarah J. Maes. Esse chega aos pés, assim. E é isso. Volto com updates pra vocês. Eu acabei de passar pela cena em que o Tern e a Sgale... Eu não sei como é que falam os nomes, tá? Mas os dragões deles, que são consortes, né? Do Shaden e da Violet. Eles começaram a transar. Eu não ouvi o que eu ouvi, eu ouvi. A Violet começou a sentir um negócio muito, né? Tipo, tesão e tal. Ela encontrou o Shaden. Ele, tipo, já sabia que isso acontecia. E, geralmente, ele tem que fumar um negócio lá pra ficar mais relaxado. Só que ela não sabia como bloquear. Porque ela, tipo, o poder dela começou a ser canalizado. Quando eles começaram a transar os dragões lá. E aí, ela tava sentindo muito tesão. E ela queria muito pegar ele. E ele, tipo, também tava sentindo um pouco. Mas ele tava mais controlado. Porque ele tava bloqueando. Aí, ele ensinou ela a bloquear. O que foi muito legal, muito gostoso de ler. E depois, eles se pegaram. Só que daí, ficou todo aquele negócio, tipo... Ai, é proibido. Não, você tem que ir embora daqui. Porque a gente vai cometer um erro muito... Um erro. E aí, ela foi embora. Só que... Eles, né? Quem amou? Muito bom a descrição do Hot, viu? Ai, que delícia! E nem foi Hot direito, né? Porque eles nem transaram. Esse foi um negócio mais, tipo... Se pega na parede, assim. Vou continuar lendo, né? Se eu dei um pauso. Porque foi a primeira vez que eles se beijaram. Então, pra mim, foi tudo. Laranja. Gente, é muito da hora. É muito da hora. Eu gosto da Violet. E eu gosto desse livro. Porque, tipo... Ela usa de todas as artimanhas. Eu já tinha percebido que ele tinha alergia à laranja. Porque lá, no comecinho, quando ele tava conversando com... Quando um dos meninos tentou dar alguma coisa pra ele. Ele falou... Ai, você quer que eu acabe na enfermaria? Não sei o quê. E é justamente porque ele tinha alergia àquela coisa. Provavelmente. E a Violet viu. Gostei. Eu só queria que ela tivesse ganhado no... Sabe? Na força, assim, dele. Mas, enfim. Gostei. Meu, eu tô extremamente feliz. O Tiago tá me ajudando muito com essas coisas. Porque eu não tinha um microfone bom. Não tinha um tripé bom. E agora eu tenho um estabilizador. Não é nenhum tripé. É um estabilizador. Eu estou na parte em que eles estavam... Eles ganharam toda aquela batalha de esquadrão. A Violet e o esquadrão dela foi... Tipo, um vilarejo próximo. Onde eles iam passar uma estadia e tudo mais. E aprender um pouco mais. Sobre as pessoas que estavam... Os tenentes que estavam em serviço, né? E a Mira era um desses tenentes. Ela super encontrou a irmã e tudo mais. Aí elas viajaram escondidas pra casa da Rhiannon. Que era a próxima ali no vilarejo próximo. Até que o Shaden apareceu. Porque, consequentemente, eles descobriram que o máximo de tempo que os dragões deles conseguem ficar longe um do outro é três dias. E o Shaden que veio até ela. Não ela que foi até o Shaden, enfim. Mas o ponto ápice dessa parte é que grifos estavam circundando ali o local. E eles tiveram que correr e sair às pressas de tudo. Mas antes disso, a Mira, ela tava dando aula, né? Lá pro pessoal, pro esquadrão deles. E ela acabou chamando o Dan e o Shaden e a Violet de canto pra ter uma conversa. E ela estraçalhou o Dan. Tem gente que eu vou te falar, meu. Ai, se magoa com tudo. Vai se magoar no raio que eu parto. E eu fiquei tão feliz. Que ele realmente tava perdendo a noção do posto dele. E de onde ele queria alcançar. Só por conta da Violet, desse ciúminho. Que ele tava em relação a Violet ter se vinculado ao dragão com o sorte do Shaden e tudo mais. E eu tô gostando que o Shaden tá um pouco mais aberto com ela, sabe? E ela tá aos poucos aceitando um pouco isso. Um pouco meio assim, meio anime to lovers ainda. Mas ele tá se abrindo mais com ela. Tanto que na hora que eles estavam lá fugindo, ele beijou ela e tudo mais. E ele fica fazendo mais brincadeirinhas do tipo... Ai, será que foi o meu dragão que ficou com saudade de você? Ou eu que não aguento ficar mais de três dias longe de você, sabe? Ai, 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 ai. Mas já tô nessa brincadeirinha mais gostada de romances que a gente adora. E que eu adoro. Que agora vai começar a coisa boa. Mas eu preciso falar da estrutura do livro. Que é uma coisa que eu tô gostando muito. Eu acho que as coisas acontecem mais devagar. A gente tá na página agora 376. E só agora que eles estão começando a se abrir. Tem uma ceninha ali, eles já se beijaram. Mas foi uma coisa assim, tipo... Eles não estavam abertos um ao outro. Eu sinto que a história vai se construindo aos poucos. E isso traz muito mais credibilidade pra tudo, sabe? Ele parece vários episódios, assim. É uma história completa. Mas passa tempos entre uma coisa e outra. E você sabe, tipo... Ai, o inverno chegou. Daí se passou nove meses que ela passou pelo parapeito. Ela faz essa distância de tempo. Que é uma coisa muito satisfatória pra mim. Porque eu fico muito nervosa quando tem alguma situação em que... Passa, assim, dias. Uma semana. E aí já mudou... A personagem mudou completamente. Sendo que não é assim que funciona, né? Tipo, é um processo. Então precisam de meses pras coisas mudarem mesmo. Meu nível de satisfação vai muito assim. Foi a coisa mais legal que eu já vi. Porque, assim... A gente já quer que ela mate o Jack há muito tempo. Desde o primeiro momento em que ele tava naquele parapeito. Mas como vem uma coisa constante. Esse menino não morre, não morre, não morre. Tinha que ser algo épico mesmo. E nada mais épico do que ela acabar com ele. Descobrindo qual é o escenete dela. Que é dominadora de trovões, de relâmpagos, de raios, sei lá. E ela mata ele com um raio caído na cabeça dele. E agora que o Jack morreu, pra mim, só felicidade. E olha, Planeta Milotauro. Eu espero que esse segundo livro esteja na minha mão em agosto. E que eu leve no avião pra Londres. Lendo esse próximo livro. Porque senão eu vou surtar. Gente, eu acho que eu passei por uma das cenas mais incríveis que eu já vi. Que eu já li na minha vida inteira. E foi uma cena tão importante pra minha vida. Tem uma coisa que é muito comum em livros de fantasia, de romance, enfim. Essa coisa de você nunca saber o que o outro tá pensando. Se o outro tá apaixonado por você ou não. E aí fica todo aquele joguinho. Até o momento em que realmente eles se declaram um pro outro. E agora eles estão, tipo, já mais abertos. O Shaden e a Violet. E a Violet teve uma coragem absurda agora nessa cena. É a cena em que eles conversam. E aí a Violet, ele fala pra ela não se apaixonar, né? A Violet simplesmente não aceita isso. E ela fala, eu entendo que você não esteja aberto ainda pra entender que você tá apaixonado por mim. E que eu tô apaixonado por você. Tipo, ou que isso vai acontecer de qualquer forma. Mas eu não quero que você fale o que vai acontecer. E ela falou assim pra ele. Eu entendo que você não quer que eu me apaixone por você. Mas eu sinto que se a gente continuar dessa forma, eu vou acabar me apaixonando. Porque pra mim é impossível não estar envolvida emocionalmente nisso. E pra mim não vai dar pra ser só sexo. E isso me impactou de uma forma absurda. Porque é tão difícil até hoje em dia, assim. Hoje, graças a Deus, eu já estou na Morandia, tá? Tudo sob controle. A minha vida, graças a Deus, tá tudo certo. Maravilhoso, lindo. Mas enfim, é muito difícil a gente ver pessoas que têm consciência. Que têm essa responsabilidade afetiva com os outros, gente. É ridículo, é absurdo. E foi uma cena tão simples, tão básica. Eu sou muito ansiosa. E isso me deu um alívio. De uma maneira surreal. Não consigo nem explicar pra vocês. O Shaden, ele não aceita que ele tá apaixonado por ela. Então ele fica bravo se ela falar que ela quer fingir, que não vai lembrar de nada. E ele fica bravo também de ela falar que tá se apaixonando por ele. Porque ele não acredita nisso. Uma pessoa ansiosa, isso daqui é tudo na vida. Nossa, eu amei. Muito. Gente, eu tenho uma super teoria. Uma que eu quero acreditar. E uma que se acontecer, eu vou ficar muito brava. E muito triste. A primeira teoria é que eu acho que o Shaden e todos os separatistas, os filhos dos separatistas, eles estavam planejando alguma coisa lá na cidade que eles vão ter que ir nesse jogo de guerra. E ele precisa levar o Leon e a Violet. E aí vai acontecer alguma coisa que eu não sei o que é. Tipo, ela vai acabar... Eles vão acabar se separando totalmente deles da... Enfim, dos cavaleiros, do esquadrão. E aí ela vai conhecer um lado separatista. Eu acho, inclusive, eu tenho uma outra teoria. Que eu acho que ou o pai dela tá vivo, ou o irmão dela tá vivo. Não, não. Ele tem toda a razão. Eu acho que o pai dela tá vivo agora. Porque ele deixou um bilhete pra ela num livro e tudo mais. Então eu tô achando que ele tá vivo. Você é tão confuso, eu queria que meu pai morto aparecesse pra me dizer alguma coisa profeta. Aí, valeu! Isso explica tudo! E que ele é o Venin, por exemplo. Sabe, sei lá. Que ele pegou muito poder e ele é o Duman, não sei. Alguma coisa assim. A teoria ruim é que o Shaden vai levar ela lá, porque ele vai sequestrar ela. Ele realmente tava do lado dos separatistas e eles vão tentar matar a Violet. Mas eu acho isso um... Não sei. Se for isso que vai acontecer, eu acho meio estranho. Porque até o Liam ser muito amigo dela, sei lá. Enfim, não sei, gente. Eu quero não acreditar nisso. Mas se acontecer isso, eu vou ficar muito puta. Mas enfim, volto com updates. Gente, eu entrei num looping de leitura. Agora é meia-noite e cinquenta. E eu acabei de terminar o livro. Amanhã eu vou falar mais. Eu vou sentar, vou conversar sobre tudo que eu li. Mas eu só queria passar pra falar que eu estava certa. Mano... Não, desculpa, gente. Eu sei que vocês vão falar, Ai, não, se ela se acha. Mas eu sou muito boa em acertar plot de livro de fantasia. Mano, mas assim, não é porque eu acertei o plot que ele deixa de ser, tipo, menos incrível. Porque pra mim foi tudo. Esse livro foi perfeito. Como é que pode? Gente, Brennan está vivo. E eu falei pra vocês que ele estava vivo. E a rebelião, a revolução, enfim, é muito mais importante. Ou seja, os separatistas são realmente mais importantes. Tipo, eles estão do lado certo. Os Venen existem, né? E eles estão... Ai, eu não acredito. E o Shaden realmente, tipo, ele não sequestrou ela, graças a Deus. Ele só trouxe ela pro outro lado, enfim. Obrigada, Deus. E eu nem sou religiosa, gente. Mas é o costume, é o hábito. Ó, planeta Minotauro. Vamos ter que estar conversando aí? O próximo vai ter que ir lá, minha mesa, semana que vem. Não tem jeito. Pelo amor de Deus, gente. Gente, muito bom. Nossa, eu tô animada demais. Amanhã eu volto pra falar, mas não tô, nossa. Tá um negócio no meu peito. Um... Um poder no meu peito, assim. Que é esse travazô que eu falava pra todo mundo. Que livro bom! Eu terminei quarta asa. Hoje é o dia seguinte daqueles surtos que eu tive ontem à noite. E eu vim falar um pouco do que eu achei do livro. Eu sei que vocês que estão assistindo esse vídeo já leram. Eu vou fazer um vídeo pra quem ainda não leu e tal. Porque eu quero muito tentar fazer as pessoas lerem. Vocês que já leram sabem disso. Eu sei que pra mim, ele ultrapassou Acotar em muitos sentidos. É que Acotar eu já li a série inteira. Então eu preciso, tipo, ler ainda mais os outros livros de quarta asa pra poder opinar, obviamente. Mas, por exemplo, comparando o primeiro livro de Acotar com esse livro, esse daqui é mil vezes melhor. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? A gente sabe que Acotar demora muito pra engrenar. E eu gosto porque eu achei que a autora... Eu não sei se vocês sentiram isso também. Mas eu acho que ela tem um entendimento muito bom de narrativa da história. E embora tenha algumas coisas clichês, eu curti muito a forma como ela construiu a história. Pra mim, ela construiu um universo incrível. Que se passa dentro de um ano até um pouquinho mais, né? Talvez um pouquinho menos. Dez dias pra completar um ano, talvez. E eu acho que ela fez isso com uma maestria gigante. Ela transforma os personagens. Ela faz a gente ver as mudanças que os personagens estão tendo. Tanto na personalidade, como fisicamente também. Que é super importante a gente entender isso pra Violet. Eu gostei muito que ela coloca muita representatividade nesse livro. De uma forma natural. Que é uma coisa que eu curto muito as pessoas fazerem. Eu sei que eu vi que ela disse que a Violet tinha uma doença. Que é uma doença que corrói os... Não é que corrói, mas que deixa os músculos frágeis e tudo mais. Realmente, ela tem uma fraqueza muito maior do que as outras pessoas. Mega justificava essa preocupação de todo mundo em cima dela, sabe? Esse final pra mim foi épico. Eu li mais de 100 páginas. Assim, num zupe. Eu fiquei muito, 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 muito triste com a morte do Leon. Só que eu não chorei. Eu não fiquei tão chocada. Porque eu tinha pego um spoiler. Eu só não sabia se ia ser nesse livro ou nos próximos. E como ele ia morrer quando ele ia morrer. Mas eu sabia que ele morreria. Como vocês já sabem, eu acertei alguns plots. Eu fiquei mega feliz por isso. Mesmo acertando os plots, eu não acho que isso tirou o impacto e a emoção que o livro causou em mim. Só fez eu gostar ainda mais. E esse final, obviamente, quando o Brennan aparece, eu sabia que algum deles estava vivo. Ou o pai ou o Brennan. Gente, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa do que eu achei de alguma parte do livro e tudo mais. Deixem aqui nos comentários que a gente vai conversando. Ou vocês podem me mandar uma mensagem lá na DM também. Eu sempre respondo o pessoal que vem aqui do canal para o meu Instagram. Aliás, eu falo muito mais lá no Instagram. E eu respondo muito mais lá no Instagram. Porque é uma coisa mais rápida ali. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau.